Não consigo entrar no aplicativo do Caixa Tem, o aplicativo do Caixa Tem não está abrindo, está apresentando problemas e galera, neste vídeo eu vou te ensinar a como solucionar este problema Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Andreno Lima, sejam todos bem-vindos desde já eu já peço para você deixar o gostei e se inscrever aqui no canal e galera, é o seguinte, hoje eu vou te dar algumas dicas para você solucionar de vez qualquer problema dentro do Caixa Tem e sem mais enrolação porque ninguém gosta, eu já tinha feito algumas dicas, me ajudou a solucionar e eu vou te mostrar a partir de agora, beleza? Então, a primeira dica, você vai abrir as configurações do teu celular vai procurar por aplicativos, clica em cima e depois você rola aqui para baixo e procura pelo aplicativo do Caixa Tem quando localizar você abre o Caixa Tem, rola para baixo e toca em armazenamento você vai limpar o caixê do Caixa Tem, tá pessoal? Eu tinha voltado, limpa o caixê do Caixa Tem e provavelmente essa dica vai te ajudar a solucionar este problema A segunda dica para o seu aplicativo do Caixa Tem funcionar perfeitamente sem nenhum problema é você abrir aí o aplicativo Google Chrome, tá? O Google Chrome, ele é em sintonia com o Caixa Tem ou seja, o Caixa Tem precisa de um navegador para funcionar e por isso a gente vai fazer essa dica aqui dentro do Google Chrome Bom, você vai abrir o Google Chrome deixa eu voltar aqui para o início abrir o aplicativo do Google Chrome toca nos três pontinhos, clica nas configurações rola para baixo e procura por configurações do site e por incrível que pareça, você vai rolar para baixo novamente e vai tocar em dados armazenados o Google Chrome, pessoal, fica armazenando todos os seus dados isso aí fica enchendo a memória do seu celular causando lentidão e travamento e dificultando você acessar o Caixa Tem clica aqui em excluir todos os dados toque em excluir e pronto essa foi a segunda dica a terceira dica para você solucionar qualquer problema aí dentro do aplicativo Caixa Tem é você abrindo a Google Play Store pesquisando pelo aplicativo Caixa Tem e verificando se há uma nova atualização se tiver você pode atualizar clica aqui nos três pontinhos toca em atualização automática e marca, tá? porque daí toda vez que tiver uma atualização automaticamente o aplicativo vai ser atualizado para finalizar a quarta dica você vai procurar pelo aplicativo do Caixa Tem vai clicar em cima dele e segurar, tá? segura até aparecer, olha, de novo segura em cima até aparecer esse ícone aqui de izinho você clica em cima dele será redirecionado aqui para essa tela beleza? aquela tela da primeira configuração que eu te mostrei aí você toca em permissões e vai permitir tudo o que não está permitido, tá? se aparecer qualquer coisa que não está permitido você vai permitir tudo e pronto pessoal essas foram as dicas para você solucionar qualquer problema dentro do Caixa Tem gostou? curta, compartilha se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo